Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador Carioca, você já sabe, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Eu comecei a fotografar profissionalmente no ano 2000, já tenho quase 20 anos de fotografia profissional, antes era só um hobby, muito sério, mas um hobby. E eu sou engenheiro de formação, a primeira vez que eu escutei a palavra pilar dentro da fotografia, essa palavra me levava para um outro canto, para uma ideia completamente oposta à agilidade, versatilidade, a rapidez, velocidade, e a lógica também que eu via na fotografia, se chocava com essa ideia de pilar que remontava a imobilidade, você não saía do lugar jamais. Eu achei isso muito estranho. E ao longo desses 20 anos, eu tenho percebido que muita gente tem chegado até mim, através de comentários aqui no YouTube, pessoalmente, aqui nos cursos presenciais, nas lives, e-mails e tal, com algumas dúvidas muito básicas sobre os conceitos mais básicos da fotografia. Não tem uma semana que se passe sem que eu não receba aqui uma pessoa meio que desesperada mesmo, querendo até abandonar a fotografia por não conseguir entender os conceitos, e também não levar esses conceitos para a iluminação, e ter uma certa confusão na iluminação. Na maioria das vezes, eu fico realmente angustiado. Quem me acompanha aí, quem tem contato comigo, sabe que eu curto ajudar, gosto de ajudar as pessoas, e isso me deixa bem nervoso, bem ansioso. Eu sei que na maioria das vezes não é culpa deles, eu já tive também, eu já passei por isso, já tive do outro lado da cadeira aqui, já fui aluno, sou aluno até hoje, mas já fui aluno de fotografia, antes de passar para a condição de professor de fotografia, se é que eu posso me chamar de professor de fotografia. E também tive a chance de aprender e trabalhar sob o ritmo de uma das maiores, a segunda maior empresa de comunicação do mundo. Era um ritmo frenético, então eu pude testar tudo o que eu imaginava, o que eu aprendia, pude testar para ver o que valia, para ver se dava certo. A forma como a fotografia é ensinada atualmente, privilegiando a rapidez no ensino, a força dos equipamentos, a manipulação posterior, e principalmente aqui no YouTube, onde você tem algumas pessoas que não tem prática alguma, são alguns dos grandes culpados. É a mesma repetição insana daquela decoreba sem sentido, de números sem passados, e a galera não sai disso, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui, mas existe uma outra forma, um outro jeito de encarar a fotografia, muito mais lógico, muito mais belo, e muito mais preciso, muito mais óbvio até. Todos os parâmetros que você precisa, da abertura, velocidade do obturador, ISO, carga do seu flash, e distância do seu tripé de iluminação, e até como a luz se comporta na foto, elas estão guardadas sobre a noção de um número, e ele permeia todos esses parâmetros fotográficos que você precisa para fazer uma boa foto. É o que eu chamei de engrenagem rutilante, criar uma imagem é entender um número, um pensamento só, te dá todos os parâmetros fotográficos. Eu venho mostrando nessas últimas lives, principalmente nessas últimas três que eu fiz aí semana passada, uma parte dessa minha teoria, a teoria é extensa, precisa de muito mais do que um vídeo aqui no YouTube, mas também tentando mostrar que toda essa teoria, ela foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, pelos maiores gênios, tanto das artes, quanto das ciências, e jamais deveria ser complicado, haja vista que nós somos a única espécie, em todo o universo, capaz de admirar e criar uma imagem, e manipular os números com precisão. Nada poderia ser mais humano do que isso, o princípio que rege a sua câmera fotográfica, ele é testemunha ocular da nossa história nesse planeta. Mas como eu falei para vocês, é difícil explicar tudo isso num vídeo só, eu ia precisar de muito mais tempo do que isso, mas nessas últimas duas semanas, principalmente por causa dessas três lives aqui, eu recebi uma enxurrada de e-mails e comentários, perguntando aonde eles poderiam ver mais dessa ideia. Por isso eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente. Eu abri um grupo no WhatsApp, o link está aqui embaixo, para dedicar um pouco do meu tempo, para tirar dúvidas sobre white balance, composição, fotometria, velocidade do obturador, tudo o que você possa imaginar. Então, se você quer aprender fotografia desse novo jeito, sem os achismos, sem os chutômetros, e com explicações lógicas sobre o que está acontecendo ali, como você vê aqui no YouTube, eu convido você a participar desse grupo. Esse grupo vai ser provisório, vai funcionar até sexta-feira, e nele eu vou manter a chance de falar sobre um projeto novo, que eu estou lançando aqui, um antigo pedido que vocês vêm me fazendo, já tem um certo tempo, que eu vou falar sobre o Principia Online, o curso de formação, o curso de introdução à fotografia, que eu tenho aqui no Criadoro, e só quem estiver nesse grupo do WhatsApp é que vai poder desfrutar das vantagens da aquisição do curso. Então, esse vídeo aqui é um convite, eu queria que você clicasse no link que está aqui na descrição e se juntasse, já tem mais de 300 pessoas, são alguns grupos, tem mais de 300 pessoas lá já, e se juntasse essa galera para que a gente possa formar uma turma e crescer juntos aqui. A gente já tem o Altas Luzes, Danças e Sombras da versão online, que é o curso, o carro-chefe aqui do Criadoro, e agora eu estou inaugurando o Principia. Lembrando, ele vai estar disponível só para quem estiver nesse grupo online, nesse grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, posso botar aqui também, mas o link vai estar aqui embaixo, com certeza. Clique, se você não curte, se você já faz fotografia, se você já fez a fotografia, mas quer indicar para alguém, eu peço que você compartilhe isso com seus amigos, para que mais gente participe dessa iniciativa, meio que inédita aqui, a forma como eu vou falar da fotografia, você não vai ver em nenhum lugar aqui do Brasil, nenhum canal, nenhum livro, nem nada, é absolutamente inédita mesmo, eu já venho testando aqui no Criadoro há muito tempo, e as respostas têm sido maravilhosas. Então, para a gente finalizar aqui, clica no link, participe, venha tirar suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, e faça parte dessa ação. Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço, boa luz, e boa sorte.